São Paulo, estão tentando caçar o presidente do Corinthians, Luiz Fabiani. Um abraço, João Vítor, a todos que nos acompanham. Isso mesmo está dado início ao processo de impeachment do presidente Augusto Mello do Corinthians. Um grupo de noventa conselheiros apresentou um requerimento ao Conselho Deliberativo do Clube e aguarda os próximos passos de uma possível destituição do dirigente alvinegro. Eles se sustentam em alguns artigos do Estatuto do Clube e também na Lei Geral do Esporte, mas o principal fator que leva ao requerimento ser realizado é o caso de pagamento indevido de uma comissão no contrato da patrocinadora Vaidbet. Ainda em janeiro, a situação está com a Polícia Civil e segue sob investigação. Agora, uma série de processos precisam ser realizados para que o impeachment ganhe força, tanto política quanto em todos os órgãos do Parque São Jorge. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma, tem até cinco dias para transferir o caso para a comissão de ética e aí o processo ter devido andamento. Teremos aí um prazo de cerca de trinta, trinta e cinco dias para que haja algo mais concreto sobre a possível saída do Augusto Mello. De São Paulo, Luiz Fabiani. O Alê está feia a coisa no Corinthians, né? Crise administrativa, ó. Às vezes a crise administrativa derruba o time mais do que a técnica em campo. Não tenha dúvida aí. E ia ser muito difícil para ele, viu? Depois de derrubar uma posição tão forte, a coisa não ia ficar barata não, viu, João?